Fala pessoal, seja muito bem-vindos ao canal Violão Mandrião, onde você tem 3 videoaulas de violão por semana. Pessoal, já vai deixando o seu like, o seu comentário, porque o vídeo está sensacional. Uma sequência chave para tocar mais de mil músicas, milhares de músicas. Então já vai deixando o seu like, o seu comentário pessoal, porque eu estou vendo que meus vídeos tem muitas visualizações, mas tem poucos likes, tá? Então o YouTube entende que você está gostando quando você deixa o seu like, tá bom? Então deixa o joinha aí se você gostou, se serviu para você de alguma coisa esse vídeo. Então sem enrolação, vamos para a aula! Muito bem, vou colocar na tela para você aí o campo harmônico de dó maior, que é através dele que nós vamos trabalhar essa sequência, Essa sequência é muito usada por compositores, usados aí por vários artistas e muitas músicas aí, você vai ver, que eu vou dar exemplos de músicas aqui, você vai ver como que é usado essa sequência e você também vai começar a usar na sua igreja, na sua casa, aí onde é que você toca aí, tá bom? Então vamos lá! O campo harmônico de dó é feito por primeiro grau. Dó maior Segundo grau Ré menor Terceiro grau Mi menor Quarto grau Fá maior Quinto grau Sol Sol maior Sexto grau Lá menor E o sétimo grau Nós não vamos usar, não vamos tratar desse assunto aqui agora, porque quase não é usado, tá bom? Então, desses graus todos, qual é a sequência que nós vamos usar? Vamos usar o 1 O 5 O 6 E o 4 Então fica 1, 5, 6 e 4 Essa sequência pode se repetir em todos os tons, inclusive nos sustenidos, tá bom? Então é só você decorar aqui os graus Primeiro grau Quinto grau Sexto grau E Quarto grau Sem enrolação, vamos para os exemplos Você acompanha o vídeo até o final, porque no final tem um bônus pra você totalmente 0800, totalmente de graça pra você, tá bom? Então vamos lá! Ressuscita-me Meu nome é minha pedra Me chama pelo nome Toda minha história Ressuscita os meus sonhos Come a minha vida Me faz um milagre Observe que eu estou usando 1, 5, 6 e 4 em todas as músicas Santo do Conjunto Voz da Verdade Santo 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 É o Senhor Meu barquinho Não temo mais o mar Pois firme está a minha fé No meu barquinho está Jesus de Nazaré Vitória no deserto Não temo mais Onde vem a cair sobre mim Na 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 Em um deserto eu me encontro E você cada um por egípcio E você cada um por egípcio Ele não desiste Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Caminho amor tão grande assim Sabor de mel O agir de Deus é lindo A verdade quem é que é O rei não tem provas a magra Mas não tem o sabor de mel O cabinho escolheu sem resposta Na, 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 na Uma solução O maior troféu Com o meu mestre eu abraçar Ei pai Ei pai Ando pra você me lembro bem Mas a noite não passei Fiquei aqui Fiquei sozinho sem ninguém Ei pai Viu pessoal, não tem segredo Anota, pega o caderninho aí Que você anota as aulas do mandrião Anota Primeiro grau Quinto grau Sexto grau E Quarto grau É a cadência chave Pra tocar Milhares de música Tá Não é o meu ramo Mas eu quero deixar aqui Alguns exemplos pra vocês De música Secular Por exemplo Você gosta de Rock nacional Como eu quero Acho que é daquele Que de abelha Eu quero você Como eu quero É... Sexto grau Sexto grau Sexto grau Sexto grau Rock nacional ainda, tira em sua mão o menino, será? Mais uma pra você aí ó, No Woman No Cry é Não Chore Mais O Mano No Cry, O Mano No Cry Ainda no sertanejo universitário Meteora Pessoal, não se preocupe, eu não sei essas letras, só tô te mostrando aqui Como é possível você aplicar essa cadência 1, 5, 6, 4 em muitos tipos de música de vários estilos aí pra você E pra você que tá acompanhando até agora Vou deixar aí no link Esse ebook Com todas essas músicas Que eu usei de exemplo Não sei se vai dar 17 ou 18 Quase 20 músicas Vou deixar pra você aí Totalmente de graça No 0800 aí no link abaixo Só você clicar Vai aparecer uma frase assim Quero receber as 18 cifras Você já vai receber Sem pagar nenhum centavo por isso Tá bom? Como eu havia falado Essa sequência ela pode ser usada em todos os tons Tá bom? Então no tom de Dó maior Ela é Dó, Sol, Lá menor e Fá Eu quero deixar como um bônus aqui pra você também essa sequência no tom de Ré e no tom de Sol Então anote aí, vamos para o tom de Ré No tom de Ré vai ser Ré, Lá, Si menor, Sol maior Com o Zaqueu Eu quero subir O mais alto Que eu puder Só pra te ver Olhar para ti E chamar sua atenção Para mim A mesma coisa, qual a diferença? Que a minha voz vai subir um pouco Em Dó está mais grave Em Ré ela vai subir um pouco E usando a mesma sequência Tá bom? Agora vamos usar a sequência de Sol Que vai subir mais ainda Mas usando os graus que a gente aprendeu aí, ó 1, 5, 6 e 4 Que vai ser Sol, Ré, Mi menor e Dó Olha que legal E com o Zaqueu Eu quero subir O mais alto Que eu puder Só pra te ver Olhar para ti E chamar sua visão Para mim Muito bem pessoal Passei pra você a sequência 1, 5, 6 e 4 Em 3 tons Em 3 tons Todo mundo vai tocar agora A titia O vovô As crianças Todo mundo vai conseguir tocar E vai começar a usar essa sequência no dia a dia Quando você for começar a tocar suas músicas na igreja Tentar tirar a música de ouvido Você vai experimentar Se essa sequência não se encaixa nessa música que você está ouvindo Então não perca tempo Já deixa aí o seu like O seu comentário E clica aí, ó Eu quero receber, professor As 18 cifras Que você vai receber No 0800 Como diz um colega meu Sem pagar nada Tá bom? Então você baixa a cifra Tira a cópia se você quiser imprimir Se você não quiser Você toca olhando no celular Toca olhando no computador Tá bom? Então daqui a pouco a gente volta aí Com mais aulas como esta Tchau pessoal